O trabalho com a Matriz Swatch começa com sua construção. Para isso você pode seguir o seguinte passo a passo. Tenha uma ideia inicial do problema. Qual a sua aspiração? Qual o seu grande desejo? Isso tudo para permitir uma discussão mais focada. Importante. Essa discussão tem que ser feita com mentes diversificadas. Pessoas que tenham pensamentos distintos, experiências diferentes, pontos de vista complementares e opostos muitas vezes para poder dar uma riqueza na análise. Construa o seu diagrama, os quatro quadrantes. Essa parte é mais fácil. Colete e organize muitas informações. Pesquise. Antes do encontro, essa pesquisa tem que ir a fundo, levantar todos os dados possíveis para que o encontro seja produtivo. Por isso, todos que vão participar têm que se preparar com antecedência, realizar uma preparação prévia para aquela discussão. Discuta. Faça um brainstorming com o Tine. Essas dinâmicas variam muito, mas na verdade essa discussão é um processo de enganjamento, onde as pessoas que se prepararam para aquele encontro vão discutir, trocar ideias e formar ideias cada vez melhores. Por fim, preencha os quadrantes com o que for realmente importante. Não adianta fazer uma matriz SWOT com várias páginas, várias informações. A questão toda é consolidar essas informações e conseguir olhar para uma folha de papel com letra grande aqueles aspectos mais importantes. Nesse caso aí, menos é mais.